Doutora Travalon, boa tarde, tá certa a pronúncia? Perfeito, boa tarde a Dilson, boa tarde a toda a equipe aqui do nosso estúdio, é um prazer imenso estar aqui com vocês e uma boa tarde a todos que estão em casa, no trabalho, nos assistindo, é sempre uma honra falar para toda a nossa população. Perfeito, eu gostaria de começar a nossa conversa, é claro que a gente vai tentar se aprofundar um pouco sobre as últimas ações desenvolvidas com o propósito de desarticular essas organizações criminosas, porque a invasão de terra propriamente, ela já há muito tempo passou daquele estágio de simplesmente querer invadir um espaço de terra para uma produção específica, com o argumento de que aquele tem mais e eu queria pelo menos fazer a minha hortinha e tudo mais. está tomando cunhos de ações profissionais do crime. Perfeito, Adilson. Eu queria entender, por exemplo, o que que leva, o que que propicia esse tipo de ação que a gente vê observando já há algum tempo e que vocês, inclusive, têm batalhado fortemente para coibir essas ações? Isso, Adilson, perfeita a tua pergunta. Compreender a dinâmica do que seja a reivindicação por um espaço de terra, para o que seja realmente a luta pelo direito de uma moradia, seja ela urbana, rural, é um direito que todo cidadão tem. Esse é um princípio constitucional, é um direito constitucional, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à produção agrícola. E há espaço no nosso ordenamento jurídico para o pequeno, médio e o grande produtor rural. E é claro que para cada um deles é preciso que existam incentivos, mecanismos para que se fomente o desenvolvimento da agricultura em si, que seja do pequeno produtor, que seja do médio produtor, que seja do grande produtor. Então, é importante a gente entender, Adilson, que quando a gente fala da posse da terra, da propriedade, seja ela urbana, rural, existe um princípio constitucional que norteia o exercício desse direito, que é o direito de propriedade, é o cumprimento da função social, da posse, que eu não seja o dono, mas que eu cumpra a função social. Essa função social está lá na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. E o que ela diz? Toda a terra, ela precisa, rural em específico, gerar rendas, gerar trabalho, pagar os impostos e proteger o meio ambiente, explorando aquela propriedade. Cumprir, talvez, digamos, a sua principal função, que é a sobrevivência da espécie humana. E aí vem sobre a questão de interrompermos o ciclo natural. Precisamos, especificamente, de um comportamento natural da propriedade em determinado espaço. É por isso que ainda tem, inclusive, a autonomia específica de qual área que aquele cidadão que tem a posse, ou propriedade, sei lá qual o termo específico, que ele pode ou não explorar de devida forma, né? Perfeito. Por isso existem áreas ambientalmente protegidas, umas que têm uma gradação de proteção um pouco menor, outras que são inteiramente protegidas. Por quê? Porque a nossa relação com a terra, ela não é de supremacia, de domínio, mas ela é de harmonia. Nós não somos únicos seres da natureza, mas nós somos um dos seres da natureza. E a gente depende de um ecossistema equilibrado para que a gente viva. A natureza não existe para nos servir, mas nós estamos na natureza, nos servindo dela, mas precisamos servir como? De modo sustentável. Então, para que a gente tenha alimento na nossa mesa, para que a gente consiga produzir o que a gente produz, a gente precisa cuidar do meio ambiente, porque a terra, a natureza em si, ela se esgota. Então, se a gente utiliza os recursos naturais de modo que não seja sustentável, a gente vai gastar. É como uma bateria de celular. Vamos pensar assim, se você usa esse aparelho de um modo não sustentável, eu não tenho consciência do que eu estou utilizando, o que acontece? Ele vai, a bateria vai ficando sobrecarregada, o sistema vai ficando sobrecarregado, eu não consigo mais carregar. Com a natureza, os recursos, eles são renováveis até certo ponto. Eu preciso dar um espaço para a natureza para que ela consiga se refazer. Isso é da vida, isso é uma lei da natureza. Então, quando a gente fala num estado iminentemente extrativista como é o nosso, as nossas riquezas elas são naturais e quando a gente pensa que a gente tem ainda uma cultura extremamente predatória e não com uma utilização, ainda que seja na perspectiva do extrativismo mais sustentável, a gente está dizendo o seguinte, olha, nós vamos sucumbir e não vai demorar. Então, não é uma pauta de ideologia política, mas é uma pauta científica. É a ciência que já está nos mostrando com alterações, ainda que se conteste, alterações evidentes nos ciclos naturais da natureza que estão impactando o nosso movimento. O interesse não é de A e nem de B, o interesse é comum para todas as espécies em vida que sobrevivem do meio ambiente, né, doutora? Exatamente. Então, atuar, por exemplo, o Ministério Público tem um trabalho muito forte nesta área e atuar em uma região geograficamente falando tão extensa, tão rica quanto a nossa, tão assim também, né, desejada por esses criminosos é um trabalho muito árduo, né, a gente fala de algumas operações que foram realizadas nos últimos tempos e agora os desdobramentos de algumas delas, acaba culminando em, qual é o termo que nós damos aqui, denúncia? É, oferecimento de uma denúncia criminal, é um processo, é a peça, né, o documento que origina... Um trabalho de quanto tempo para chegar a esse ponto, especificamente destas últimas operações, doutora? Ah, vamos dizer assim, um ano. Um ano de... Um ano de... Para mais de investigações, né, agora de processo, tudo, porque essa questão que você trata disso, que é a questão do Parque Estadual Guajaramirim, ela não se inicia agora e ela não tem só a vertente criminal, ela tem a vertente cível, da área cível, onde o Estado e o Ministério Público buscam a proteção desta área, que é uma área de proteção ambiental máxima, é uma área que ela não pode ser utilizadas para fins extrativistas nem de modo sustentável, a gente pode usá-la, em verdade, assim, o que a gente pode usar dela? Sem qualquer alteração. Então, existem, por exemplo, áreas que a gente pode pensar no manejo, num projeto de manejo, ali é só um parque, poderia ser só um parque ecológico. São desdobramentos, é a sétima fase da Operação Canaã, né, se eu não estou equivocado. Isso. Com essa denúncia que é oferecida agora, qual é o próximo passo, o que acontece? E um pouco mais, para deixar bem claro para a nossa audiência, o que essas pessoas estão sendo denunciadas de quê? Então, deixa eu lhe explicar. O Parque Estadual Guajaramirim, ela é uma área ambientalmente protegida e há alguns anos ela vem sendo invadida por pessoas que estão ali explorando aquela área, os recursos naturais e, principalmente, com a criação de gato, né? Muito bem. A partir desse cenário, o Ministério Público e a Procuradoria Geral do Estado, então, o governo do Estado de Rondônia, ingressam lá em Guajaramirim, porque o parque pertence a Guajaramirim, com uma ação civil pública, para que a gente consiga proteger esta área, retirando essas pessoas que ali estão ilegalmente. Embora seja uma área pública, ninguém tem o direito de estar nela, porque ela está afetada. O que significa esse termo? Ela está reservada em razão da qualidade do seu biômada, do que a gente tem, das riquezas naturais que a gente tem, ela está reservada e protegida por lei para garantir que a gente tenha uma vida natural equilibrada. Então, nós conseguimos já na Justiça, o Ministério Público e a Procuradoria Geral do Estado, um provimento favorável para a desocupação daquela área. Então, essa é a questão civil. Paralelamente, se verificou que existe uma organização, que a gente trata como organização criminosa, um grupo de pessoas que estão fomentando a invasão para a utilização das riquezas naturais e tomar posse, pegaram indevidamente aquilo que pertence ao Estado de Rondônia, a toda a população e, quiçá, mundial, porque a natureza, a gente sabe, ela é única. Essa região, qual é a ligação que existe dentro dos estúdios que estão sendo feitos nos últimos tempos e que está em pauta, inclusive, na Assembleia do Estado, com relação ao marco legal do zoneamento do marco socioeconômico para tratar justamente de regiões que precisam serem exploradas e, consequentemente, reservadas? Essa área específica tem alguma parte de estudo dentro desse processo aí? Sim, sim, sim. Na verdade, o Ministério Público conseguiu reverter isso através de uma ação de inconstitucionalidade. A gente conseguiu declarar inconstitucional a parte da lei que desconsiderou um território, uma parte do parque, como não sendo de relevância para a proteção ambiental, que é a lei do zoneamento socioeconômico. O que essa lei significa, Júlio? É assim. Nós temos que olhar para o espaço territorial que a gente ocupa e entender que ele tem características diferentes. Então, quando a gente for olhar para hoje, a gente tem que olhar para aquilo que já está ocupado, antropizado, que a gente fala, é o homem, né? O homem já entrou e já se ocupou daquilo ali e o que a gente precisa proteger. Se a gente já tivesse uma cultura, uma consciência, a gente teria menos impacto ambiental. Então, hoje, quando a gente vai fazer um estudo socioeconômico para o zoneamento, a gente precisa hoje ter um olhar mais cuidadoso, porque a gente já tem uma devastação muito significativa. Então, dos estudos, chegou-se à conclusão que o Parque Estadual Guajara-Mirila é importantíssimo em razão da qualidade do seu bioma, biodiversidade tanto da flora quanto da fauna. Essas áreas, elas servem, inclusive, o que a gente chama de corredores ecológicos. Doutora, é uma discussão inevitável, mas um tanto quanto delicada e que é necessário que tenha as devidas precauções. Não dá para ser feito a toque de caixa, digamos assim, do dia para a noite. São estudos com múltiplos saberes, né? Então, a gente tem engenheiros ambientais, o jurídico, o social, todas essas ciências trabalhando em conjunto para que a gente construa essa pauta em favor do nosso Estado. Doutora, não é um problema de lei. Leis existem. Multas são pesadas. Inclusive, há o pedido de uma multa de quase de 100 milhões de reais. Eu não sei se é para uma das partes aqui ou se é para a organização como um todo. Por que a senhora acha que isso é tão recorrente? Então, nós temos a sistemática, né? A gente chama o que está positivado na lei, né? O que existe no mundo jurídico. Mas nem sempre o que existe no mundo jurídico é, de fato, o que se concretiza no mundo dos fatos, né? Na realidade. E a gente sabe que a gente vive no país hoje uma crise. Isso está evidente, nós temos visto tudo isso aí. Nós somos um país ainda novo no que toca ao processo democrático, né, Adilson? Somos uma criancinha, né, democrática, vagando pelo mundo, digamos assim. Ou que o mundo está de olho nela, né? Exato. O mundo está de olho em nós, né? Nós somos um país extremamente rico. Nós temos um potencial econômico sem precedentes. Nós temos uma capacidade de utilização dessas nossas riquezas naturais, das nossas riquezas humanas, de modo sustentável. Mas, infelizmente, ainda por sermos jovens, a gente se comporta, eu diria, como adolescentes rebeldes. Então, quando a gente pensa que a gente precisa de uma estrutura jurídica, de instituições já amadurecidas na perspectiva democrática, e a gente não tem isso ainda, e nem da população, a gente vê essas crises existenciais, tanto no cenário político, das instituições, das pessoas em si. Então, a gente problematiza, a gente se torna reativo e não resolutivo, e não convergente, não construtivo. É a discussão que tem que ser incessantemente realizada, tem que colocar a sociedade para conhecer um pouco mais de como isso funciona, nesse ponto que o senador trouxe aqui, é extremamente necessário que as pessoas comecem também se aculturar sobre essa linha de raciocínio e também de entendimento do que é a preservação, do que é competência, do que é responsabilidade de ambas as partes, para que a gente consiga, com o tempo, quem sabe, chegarmos a entender a importância do que significa isso para a sobrevivência dos brasileiros e da população. E aí vem fauna, flora, seres humanos, de uma forma generalizada. Doutora, só para encerrar, acerca dos desdobramentos destas operações desenvolvidas nos últimos dias, essas seis pessoas que são denunciadas, a partir de agora, sai da seara do Ministério Público, vai termitar de que forma, como é que está isso? Deixa eu lhe explicar. Então, dentro da estrutura do Ministério Público, e até você mencionou que é a sétima fase da Operação Canaã. A Operação Canaã, ela nasce em razão da necessidade, realmente, de se combater alguns problemas da violência no campo. E quando a gente fala de violência no campo, é importante a gente explicar para que todos nos assistam, ela vem de todos os lados. Então, é das pessoas que estão na terra, de algumas pessoas, ela também vem de algumas instituições. Então, é um cenário, a posição do Ministério Público é uma posição de defensor da lei. É o que a gente chama de custos-leges. O Ministério Público é o curador da lei, ele é o fiscal da lei. Então, quando o Ministério Público atua nessa seara de uso, a gente atua não olhando o lado A ou o lado B, mas quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Não importa a posição... A premissa da justiça tem que ser cega. Exatamente. Embora a gente atue em um dos polos do processo e o juiz que fica no meio, mas o dever do Ministério Público é esse. Muito bem. E essa sétima fase é da Canaã, que ela nasce para combater o problema da violência no campo. Essa última fase foi feita agora, na operação, com cautelares criminais, buscas e apreensões e mandados de prisão, expedidos pela justiça criminal, vara criminal de Guajara Mirim. E o Ministério Público tem duas frentes de trabalho que atuam nessa questão em específico do Parque Guajara Mirim. O doutor Ivanildo, que é nosso procurador-geral de justiça, é uma pessoa extremamente sensível a todos esses problemas que a gente tem experimentado atualmente no Ministério Público. Então, ele cria uma estrutura que se chama o GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial no Meio Ambiente. Nós temos promotores designados para atuarem na questão, tanto na perspectiva civil como criminal. Então, essa operação é uma operação da polícia da Draco, da polícia civil, com o GAEMA do Ministério Público e com o GAECO do Ministério Público. Então, um grupo de promotores que atuam nisso. E nós temos ainda força-tarefa para os litígios coletivos pela posse de terra urbana e rural. O nosso coordenador, o doutor Everton Aguiar, já foi o nosso procurador-geral de justiça por duas vezes. Então, a Seara Criminal, ela está nas mãos agora do Ministério Público, pelo GAEMA e pelo GAECO. O Ministério Público segue atuando neste processo criminal, nessa ação criminal, ação penal que tramita lá em Guajaramirim, porque nós somos os atores, nós que demos início a essa ação. Então, nós vamos acompanhar até o desfecho, se for necessário recursos, seja da parte denunciada, seja do Ministério Público, nós vamos até o deslinde dessa causa, até o trânsito em julgado desse processo. Então, o Ministério Público seguirá cuidando disso e este fato poderá ter desdobramentos outros se as questões não cessarem, como a gente espera que cesse. Perfeito, a doutora Yara Travalon, promotora de justiça, também integrante da Força Tarefa que atua em conflitos agrários, esclarecendo aqui, pelo menos de forma meio sintetizada, a complexidade da atuação do Ministério Público acerca de um assunto tão complexo quanto esse também. Agradeço muito pela vinda, parabéns, inclusive, a iniciativa do Ministério Público de, nos últimos tempos, estar cada vez mais trazendo esclarecimentos para a sociedade sobre, não só o campo de atuação, mas como a sociedade também pode, de certa forma, estar ali acionando a instituição e tudo mais. Se me permite, só mais um segundinho, eu agradeço a oportunidade, e essa é uma necessidade que o Ministério Público sente de estar próximo da sociedade. Então, eu aproveito os teus cumprimentos e eu estendo também a nossa administração superior na pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Ivanildo de Oliveira, e parabenizar a nossa querida Maríndia, que está aqui, que está fazendo essa revolução também na nossa comunicação social e a toda a equipe que trabalha lá no Gabinete de Comunicação Integrada do Ministério Público. Se Barack Obama estivesse aqui, ele diria, Eu, The Woman, você é a mulher, hein? Ela é o cara. Muito obrigado, minha querida Maríndia, também, sempre conosco. A gente é muito grato por poder hoje ter uma pessoa com você lá, diante do sistema, para também nos aproximar cada vez mais. O assunto é conflitos agrários, atuação do Ministério Público, aqui no Bande Cidade Rondônia.